E aí fluxo dos metralhas, lança as pura carrada. Graba aí, представe. DJ Negresco, c'arralho. Figura mais uma, c'arrlrapa. Vai, 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 vai. Vamos tentar, vai, 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 vai. Baix Jooê pra cabe она,shots. Performance 4. Clic 4. Clic 4. Clic 1. Clic Let's go! Já, já olhei! 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 Da pique, não pique, não pique, não pique, não para Pique, não para, pique, não para Prava na prava, na pique, não para Prava na ponta, da prava na ponta Da prava na pique, não pique, não para Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau